Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um encontro do livro Essencialismo e hoje a gente vai chegar numa parte bem legal, que é sobre a gente eliminar, como que a gente edita e elimina as coisas, né? Porque a gente já falou sobre a gente entender qual que é essa mentalidade básica, né? Então, o que a gente precisa escolher, como que a gente discerne, então, como que a gente faz essa escolha de forma assertiva, que a gente não tem como ganhar todas, né? Então, a gente precisa aprender a perder para a gente poder ganhar, então, perder algumas oportunidades para ganhar em questão de maturidade, coisas que realmente são importantes, que a gente foca que é necessário para a gente. A gente falou sobre como que a gente faz essa escolha, então, como que a gente separa o que é essencial do que é o trivial. Então, a gente pode escapar, né? Estar indisponível para essas coisas que a gente não quer fazer ou que a gente julga que não é tão importante quanto outras que a gente deveria estar fazendo, né? O nosso propósito, a nossa motivação. A gente olhar, então, com um olhar mais apurado, né? Sobre se aquilo é o que deveria estar sendo feito. Brincar, a gente voltar a ver as coisas com, sem tanta seriedade, né? A gente perceber que as coisas, elas podem ser um pouco mais leves do que a forma como a gente vive. A importância da gente dormir, ter uma boa noite de sono, porque se a gente não recarrega essas energias, a gente vai entrando cada vez mais no modo zumbi e a gente não chega em lugar nenhum. Então, para isso também a gente precisa ter critérios rígidos, né? Então, aquela ideia de dormir enquanto os outros dormem, fazer o máximo de coisas possíveis, não dá, né? A gente tem que conseguir centrar qual que é o nosso objetivo e seguir indo por ele. Então, a gente hoje vai encerrar a terceira parte que a gente fala sobre o eliminar. Então, para a gente excluir essas coisas que a gente viu que não é assim tão importante, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai esclarecer, né? Nesse caso, a gente vai ver se essas justificativas se fazem sentido a gente continuar daquela forma, fazendo aquelas coisas todas. Ousar, né? Para a gente aprender a dizer não na hora que for necessário dizer não. Descomprometer-se, né? Então, a gente ganhar fazendo, tipo assim, a gente perdendo oportunidades, a gente ganha nosso tempo, né? Então, a gente entende que tem coisas que não tem porquê a gente fazer e tá tudo bem, né? A gente seguir dessa forma. Então, a gente ganha quando a gente reduz prejuízos. E aí, a gente vai continuar falando um pouco disso nesse encontro de hoje, que a gente vai falar sobre editar, né? A arte invisível e a gente vai falar sobre limitar a liberdade de estabelecer limites. Eu acho legal, assim, e esses dois capítulos, lógico, né? A gente já tá falando que todos os capítulos eles estão relacionados entre si, mas o editar, a gente tá falando sobre algo que a gente faz depois que aconteceu, né? Enquanto o limitar é essa possibilidade da gente fazer antes que aconteça. A gente definir esses limites, esses até onde a gente vai e como a gente consegue fazer essas coisas todas. Por enquanto, parece que não tem ninguém online e tá tudo bem também. Eu vou ir seguindo, se alguém aparecer, se não, vocês vão assistir essa gravação aqui depois. E eu acho que é legal também, é uma forma diferente, por enquanto, né? De estabelecer. Então, ele começa falando a história do Oscar, que o melhor filme, né? O prêmio mais importante, só que tem um outro prêmio nesse mesmo dia que não é tão especulado, né? Que não aparece tanto na mídia, que é a melhor montagem. E aí, então, ele diz que no Oscar o montador mais respeitado é o Michael Kahn, que ele tem oito indicações e três estatuetas, que ele já montou os filmes como o Resgate do Soldado Ryan, Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, a lista de Schindler e Lincoln. E aí, basicamente, ele tá falando que essa ideia de que a montagem, a edição é uma arte invisível. E a gente vai perceber na fala dele que ele tá defendendo que, apesar de ser algo que a gente não fica sabendo, né? Na verdade, o bom trabalho, a gente sabe que um editor, ele fez um bom trabalho quando essa narrativa, ela é fluida, quando a gente não percebe as coisas, né? Então, as coisas estão encaixadas, elas seguem uma sequência e não tem coisas demais. Inclusive, ontem, meu orientador dele mandou do mestrado, né? Que eu acabei, a gente vai publicar alguns artigos, né? E ele mandou um artigo bem editado, cortou várias coisas e ele falou exatamente disso, né? Que ele sentia que eu tava falando de muitas coisas que não dava tempo de desenvolver e, por causa disso, ele tinha cortado muitas coisas. E na hora que eu comecei a ler, eu falei, nossa, mas as partes mais importantes, né? Cortou, mas também não, né? Essa questão de que tem que ter uma linearidade, aquele extrato, né? Daquela pesquisa, sei lá quantas páginas, ela, pra ela tá resumida, né? Um pedaço dela tá encaixar, né? Num limite físico menor, né? Então, sei lá, se a monografia teve 200 páginas e o artigo tem 15, é óbvio que eu não vou dar conta de fazer tudo nessas páginas menores, né? Então, é um pouco disso que ele vai falar aqui, então, é muito legal como que vão reparando que o texto, ele conversa com a nossa vida, né? E aí eu tô falando de algo que é muito específico meu, mas pode também tá atingindo vocês de alguma forma, né? Quem nunca fez coisas, né? E sentiu que tava fazendo as coisas demais e depois tem um processo de adição que você percebe que é necessário retirar algumas coisas que, às vezes, você gastou dias, horas, meses, anos pra escrever aquilo e aí o cortar, ele é muito mais fácil, né? Do que o escrever, só que ele é tão necessário quanto, né? Pra gente poder dar ênfase naquilo que é importante, a gente tem que aprender a retirar aquilo que tá sendo demais. Então, ele diz que é óbvio que a montagem que envolve o editar, cortar e eliminar tudo que for trivial, desimportante ou irrelevante, é uma arte essencialista, porque o bom montador torna difícil não ver o que é importante, porque ele elimina tudo, menos os elementos que definitivamente precisam estar ali. Então, ele favorece o olhar quando ele faz com que a gente siga e entenda aquela narrativa de uma forma mais lúcida e fácil e simples, né? Inclusive, eu tenho outros livros do Greg McCown, acho que é assim que fala, mas enfim, do Greg, né? Que ele já é nosso amigo, porque a gente já tá, sei lá, quantos encontros aqui falando sobre ele, e tem um que ele fala bem isso mesmo, deixa eu ver se eu acho aqui o... Eu acho que é algo do tipo, torne simples, quer ver? Deixa eu achar aqui. Isso mesmo, o outro livro dele chama Sem Esforço, torne mais fácil o que é mais importante. E aí, dá pra gente ver que conversa direto, né? Ele tem tudo a ver, ele tem um outro livro, acho que sobre ruído? Não, não é dele não, mas faz sentido também, né? Tem toda uma ligação. Mas então, aí, talvez o segundo livro dele, deixa eu ver quando que ele lançou, depois eu vou deixar aqui pra vocês, exatamente, ele lançou em agosto desse ano, que é o Sem Esforço, que a gente dá pra gente perceber pela própria escrita dele, nesse momento, né? Ele deve ter visto essa importância de falar sobre... Porque uma coisa é a gente definir, né? O que é importante, o que não é importante. Outra coisa é a gente conseguir fazer aquilo deixar de ser importante, né? Então, é um livro bem legal, que depois, eu não sei aqui no nosso grupo de estudos, mas a gente pode, né? Nosso clube de leitura, mas a gente pode fazer depois, num outro momento. Então, ele fala, lembrando lá que no capítulo 6, a gente comparou a exploração e a experimentação ao jornalismo, aquelas perguntas básicas, né? De o que, quem, pra quem, onde, por quê, e quem participou da oficina rabiscando também viu essas perguntas lá, porque são a base, né? Da gente definir o que é importante, né? E o que não é, o que é, digamos assim, excesso de informação, o que é trivial daquilo que é realmente necessário. E aí, então, ele diz, né? Que essa ideia da gente relacionar com o jornalismo, porque exige a gente fazer perguntas, e não são qualquer tipo de perguntas, né? Tem que ser aquelas perguntas que vão naquela ideia principal, naquele resumo, naquele lead, que a gente precisa definir, né? Então, a gente fazer as perguntas, escutar e ligar os pontos, pra gente poder distinguir o ponto, o pouco, que é essencial, do muito, que é o banal. Bom dia, Paula, seja bem-vinda, seja à vontade, não tem problema, não, atraso. Eu, às vezes, atraso também. Eu já comecei, tá? Porque também fica salvo, né? Então, todo mundo que quiser assistir depois, se você depois quiser voltar também. Eu não fiz, falei o quê? O banner, gente. Agora que eu lembrei, olha só. Deixa eu colocar aqui. Eu tive aquela conversa com a Gabi, essa semana, não sei se todo mundo viu, todo mundo que tá vendo essa gravação aqui. E aí, acabou que ficou todas as coisas lá, olha. Deixa eu criar um boné novo aqui. A gente tá falando sobre editar a arte invisível. Na página, no meio da presença. Então, ele diz, né? E aí, ele pega essa referência do Jack Dorsey. Ele dá muitos exemplos, a gente já falou sobre isso, né? Que é o criador do Twitter e presidente executivo da Square. Que não é algo, não sei se a gente usa muito. Eu, pessoalmente, não uso muito esse aplicativo. Mas ele fala brincando, né? Que ele vê o papel de presidente executivo, no caso, a função dele, né? Como tipo um editor-chefe. Pra quem não sabe, no jornalismo, um editor-chefe é aquele que fica responsável por ler todas as matérias. E, de certa forma, adequar aquilo que o jornalista ou a jornalista escreveu com a política do jornal. Então, as coisas ficarem congruentes, aquelas histórias, elas estarem relacionadas a um todo maior. E aí, quando ele pensa que ele, enquanto presidente executivo, ele é um editor-chefe, ele fala que tem mil coisas que poderíamos fazer. Mas apenas uma ou duas importantes. Todas as ideias e contribuições de engenheiros, técnicos e designers vão inundar constantemente o nosso escopo. Como editor, eu pego essas colaborações e decido qual delas, ou que junção de algumas, faz sentido pra nossa atividade. Então, o Greg fala, então, que essa ideia do editor ou do editor-chefe é a pessoa que subtrai de forma deliberada. Então, ele faz essas escolhas, essas concessões, conscientes que isso, na verdade, está trazendo uma unidade, né? Está trazendo uma continuidade, uma maior... Eu não gosto dessa palavra clareza, mas ele usa muito nesse livro. É difícil ficar pensando em sinônimos o tempo inteiro, né? Mas fica mais fluida essa leitura e mais fácil esse entendimento, né? Então, ele diz que a edição auxilia a execução sem esforço, porque remove tudo aquilo que é distração, tudo aquilo que não importa. E aí, ele diz, né? Como explicou um editor de livros, meu serviço é reduzir ao mínimo o esforço do leitor. A meta é ajudá-lo a ter a compreensão mais clara possível da mensagem ou do ensinamento mais importante. É claro que editar também envolve perder pra ganhar. Porque, lógico, a gente tem que, a partir do momento que a gente faz escolhas, a gente não tem como a gente colocar tudo aquilo, né? Porque a gente precisa realçar aquilo que é a ideia inicial, a ideia principal que a gente deve seguir, aquele caminho. Bom dia, Marcia. Seja bem-vinda. Capítulo favorito? Que legal. Eu não sei se é o capítulo favorito, mas eu falei aqui no começo, vocês vão ver depois na gravação, que super casou com o meu momento, que o meu orientador mandou as revisões do meu artigo, que eu preciso publicar, enfim. E ele cortou muita coisa. E aí, no primeiro momento, eu me senti um pouco triste, porque a gente fica triste, né? Porque a gente tem essa dor do apego, né? A gente quer fazer as coisas e a gente sua muito por elas. E é aquela coisa que a gente já falou nos encontros anteriores, né? A gente tende a dar mais valor para as coisas que a gente tem do que as coisas que a gente não tem, ou as coisas que a gente conquistou, que a gente trabalhou, que a gente construiu, do que aquilo que não, né? E, ao mesmo tempo, a gente não entende que faz parte, né? As escolhas, elas precisam estar conectadas com essas limitações, porque não tem como a gente dar conta de tudo, né? O tempo é pouco, o espaço é pouco. E aí, para a gente conseguir se fazer entender, evitar o excesso de ruídos, né? A gente precisa fazer essas escolhas acertadas, acertidas, né? Então, veio super a ver, porque aí, logo em seguida, que ele mandou as correções, eu li esse capítulo, né? Relia esse capítulo aí. E aí, eu lembrei que realmente faz parte desse processo. E aí, aqui, em algum momento, duas vezes, ele traz a referência do Stephen King. Não sei se vocês conhecem, já vou até procurar. Não sei, inclusive, se vocês repararam, mas eu não atualizei. Tem dois encontros, gente, que eu não atualizei as referências. Eu preciso rever, mas a minha vida está tão corrida, gente, que loucura. Porque eu não estou conseguindo voltar para ver as correções, colocar as referências, enfim. Eu acho que ele tem... Agora eu não vou achar. O Stephen King, ele é o cara que tem um milhão de livros. Mas eu acho que aqui, no caso, o Greg, ele está dando a referência desse livro aqui, que é sobre a escrita. Que eu ainda não li, mas eu já pensei em ler. Ele fala sobre essa questão dessa arte, memórias. E eu acho que, de uma forma, também está conectada com esse nosso esforço aqui de escrita de si, de narrativa, de autobiografia, enfim. Daí eu vou colocar essa referência lá no nosso grupo também. Mas eu não li esse livro ainda, tá, gente? Esses dois livros que eu já mandei aqui hoje, eu não li. Mas já ouvi falar muito desse livro. Minha professora, uma professora minha, já falou que todo mundo que escreve, né? Então, seja escrita acadêmica, escrita literária, enfim. É importante ler esse livro e já outras pessoas também me sugeriram ele. Mas, enfim, ainda não entrou na lista dos urgentes. Até porque eu já tenho vários outros urgentes que eu preciso ler aqui. Mas ele diz, então, que ele faz referência do Stephen King na página 165. Que diz que mesmo que isso parta o seu egocêntrico coração de escritorzinho, mate os seus queridos, né? No caso, ele está falando dessa importância da gente cortar aquilo que está no excesso, né? Mesmo que a gente fique triste, porque a gente não quer fazer, quer ver, deixa eu conferir. É isso mesmo, sobre a escrita arte e memórias. Ele deu exatamente essa referência. Vocês viram, né? Como que eu consegui sem nem ter visto. Vou até marcar aqui. E ele vai trazer uma outra referência aqui também, daquilo Stephen King. Aqui, ó. Na 167, duas páginas depois. Ele diz que escrever é humano, editar é divino. Essa coisa da gente conseguir separar. Eu acho que tem a ver, esse divino tem a ver com o olhar também, né? Um panorama mais de cima. A gente compreender que aquela narrativa, ela faz parte de um todo. E talvez seja importante a gente tirar aquilo que está sobrando, né? E ao mesmo tempo é algo muito difícil. Então, ele traz aqui o nosso comparativo famoso, que a gente gosta. Comprei até o marcador de página novo, que eu já vi que está sendo demais. Eu ainda não comecei a fazer essa listagem do essencialista e não essencialista. Mas já passou da hora, né, pessoal, de começar a fazer. Mas, enfim. Enquanto isso, eu vou só marcando. Olha só como está ficando. Mas é legal porque está fácil de localizar, né? E é legal, né? Dar um olhar de livro didático, assim, né? Para essas marcações. Ah, eu gosto muito do livro, quando ele vai ficando assim, né? Que é toda a lombada bem utilizada. Enfim, a gente sabe que é um livro que é importante mesmo, né? O meu do método Bullet Journal está uma coisa horrorosa. Dá vontade de comprar outro, fica bonitinho ali. Mas é isso, né? As marcas do uso e das contribuições que aquele livro tem para a gente, né? Então, ele diz que o não essencialista, ele acha que fazer algo melhor significa acrescentar coisas. Enquanto o essencialista acha que fazer algo melhor significa subtrair as coisas, né? Então, a gente tira questões que podem estar nos distraindo do que realmente importa. O não essencialista é apegado a todas as palavras, imagens e detalhes. E o essencialista elimina, ele sabe subtrair, né? Essas imagens e detalhes que distraem. É muito importante essa palavra de distração para ele. Que a gente tem uma meta e que a gente deveria tender a essa meta sem ficar olhando para trás essas outras possibilidades, né? Que nesse mundo, né, gente, que a gente vive, que é um excesso... É um excesso, né? De referência, de influência. E se a gente não faz essas nossas escolhas, a gente sucumbe. A gente já falou nos encontros anteriores, né? Igual agora, tem dois anos que a gente está num contexto de pandemia. Todo mundo que possível, né? Trabalhando de home office ou trabalhando mais tempo de dentro de casa. Ou conectado mais, né? Com a internet, enfim. E de repente apareceram, brotaram, assim, trocentas milhões de aulas e semanas de introdução e possibilidades de aula e de entender conhecimento, de jardinagem, de finanças, de escrita, de organização e de... Ah, enfim, de várias coisas. Eu dei exemplos só, assim, que apareceram para mim, mas eu imagino que possam aparecer vários outros para vocês também, né? E se a gente não faz essas escolhas, a gente não dá conta de viver as nossas outras obrigações que a gente já assumiu, né? As nossas outras responsabilidades. E aí eu percebi que em algum momento eu estava ficando soterrada, porque eu queria fazer, né? São várias coisas, vários interesses mesmo. Só que ao mesmo tempo, não tem como a gente dar conta de tudo, né? A gente precisa fazer essas escolhas. E aí foi que eu dei uma segurada, porque minha caixa de e-mail ficava lotada, porque todo dia, né, tem coisa, tem conhecimento novo, alguém que quer compartilhar. Isso é muito legal, né? A gente tem um excesso de coisas. Então, se você quer saber alguma coisa, é fácil de localizar, né? Talvez não seja exatamente o que você quer, mas alguém já trilhou aquele caminho e dá para você seguir por aquilo. Inclusive, eu estava ouvindo um podcast ontem de história, de pesquisa histórica, né? Que estava falando sobre isso, assim. Mesmo que seja um tema inovador da sua pesquisa, que é algo bem difícil, porque, né, tem muito conhecimento, mas já tem muita coisa trabalhada também, né? Mas nunca algo vai ser completamente único, porque eu vou mandar esse link aqui para vocês. Nada vai ser muito único, porque nem que seja o recorte histórico e, né, no tempo, e o recorte temporal e o recorte geográfico, alguém já pesquisou, de alguma forma, né? Então, assim, por mais que a sua ideia seja original, não quer dizer que não tenha nada, sabe? Que você tem que partir do zero. Eu já vou colocar esse podcast lá no Telegram e depois eu vou deixar aqui também. Vamos ver, se der tempo, se a minha mãe não chegar logo assim que acaba o nosso encontro, eu vou ver se eu consigo fazer essas edições. Inclusive, que eu não consegui fazer nos encontros anteriores, né? Mas, enfim. Então, ela estava falando sobre isso, né? E que a gente já tinha visto isso também, né? Lá com o Rob como artista do Austin Cleon, né? Que nada é original, nada vem do nada, né? Então, por mais legal que seja a nossa ideia, por mais inovadora, diferencial que a gente acha que seja, ela não é exatamente inovadora, né? Ela não partiu do nada. Não tem como as coisas não partirem do nada, né? Virem, assim, elas estão conectadas de alguma forma e fazem parte das redes, das tramas de relacionamento que a gente assume com esses interesses e com essas vivências e experiências que a gente vai passando, né? Então, ele vai dando... Como que a gente pode fazer? Porque até então ele estava falando sobre filme, né? Como que eram feitas edições de filmes, coisas que já aconteceram. E aí, agora ele vai dar a sugestão de como que a gente edita a nossa vida enquanto a gente vive ela. Então, ele dá de passos, quatro passos. Um, dois, três, quatro. Exatamente. Ele fala que a gente precisa eliminar as opções, a gente precisa condensar, corrigir e editar menos. E aí, a gente vai ler sobre eles agora. A questão do eliminar opções, ele fala que editar implica cortar o que confunde, o que faz a mensagem ficar mais difícil de ser inteligível, né? De ser entendida. Então, ele traz essa referência que é bem legal, que a raiz da palavra latina, né? A raiz latina da palavra decisão, cis, significa cortar ou matar. E aí, a gente tem aquela própria ideia de pessoa cisgênera, uma pessoa transgênera. Porque uma pessoa cisgênera, ela, ela, essa ideia de corte, né? É algo específico, recortado, delimitado. E quando a gente pensa em trans, a gente tá pensando que transborda, né? Que ultrapassa as possibilidades até então aceitas. Então, quando a gente usa uma palavra que tem o decisão, né? Tem um cis bem lá no meio. A gente tá falando sobre isso, né? Essa necessidade desses cortes bruscos, dessas rupturas, né? Então, ele fala assim, Como em última análise, ter menos opções torna a decisão mais cômoda, devemos cultivar a disciplina de nos livrar de alternativas e atividades que podem ser boas e até muito boas, mas que ficam no caminho de algo excelente. No fim das contas, todo corte produz alegria. Talvez não na hora, mas depois, quando a gente percebe que cada momento a mais que ganhamos pode ser usado com alguma coisa melhor. E aí, então, ele traz aquela segunda referência do Stephen King que escrever é humano, mas editar é divino. Então, é isso, né? Que a gente precisa entender e cultivar essa disciplina de se livrar de alternativas e talvez a gente eliminar até as possibilidades que essas alternativas entrem na nossa vida. Eu acho que é isso que ele tá falando. Condensar. Ele tá falando aqui, né? Do Alan DeWilliams, no livro O que é um editor? Que existem duas perguntas básicas que o editor deveria fazer ao autor. E aí a gente tá falando de literatura, mas a gente pode expandir nessa metáfora pra várias outras questões. Que é, esse autor, ele está dizendo o que quer dizer? E está dizendo com o máximo de clareza e concisão possíveis? É isso que significa condensar. Então, é a gente falar aquilo que a gente quer falar e se a gente tá falando de uma forma a evitar o máximo de ruídos, né? Então, a gente fazer mais com menos. Aí ele dá exemplo do Graham Hill. Eu não procurei sobre esse cara, mas parece que ele se mudou pra um apartamento e daí ele quis otimizar esse apartamento de 40 metros quadrados de Nova York. Deve ser um absurdo de caro, né? Por causa da cidade, mas enfim. É um espaço pequeno, se a gente for pensar. E aí diz que o cara aproveitou bem os espaços usando móveis multifuncionais. Então, a parede diminuía, caía e virava uma cama e sei lá o que lá. Na verdade, ele otimizou todas aquelas coisas que ele tinha, né? Então, na verdade, ele não reduziu, né? Ele simplesmente adaptou para várias possibilidades. E aí eu entendi que o Greg, de certa forma, ele não tá bem elogiando, não. Se vocês tiverem entendido, é diferente. Vocês falam comigo, né? Mas aí ele traz essa referência lá do site, que é a LifeEdit, que é a vida editada. E aí, então, o Greg já vem logo embaixo falando assim. No entanto, condensar não significa fazer mais ao mesmo tempo que foi o que esse cara fez. Significa simplesmente menos desperdício. A gente tem que eliminar várias atividades sem sentido e substituí-las por outras com maior relevância. Apesar que isso é muito difícil. E ele fala o tempo inteiro isso, né? Que essas ideias, essas dicas, essas sugestões que ele faz seriam certo a ser seguido, mas que, de forma alguma, é o mais fácil, né? Até porque a gente vive numa sociedade que é cômodo. A gente tem múltiplas influências, né? E a gente tem cada vez menos poder de decisão. E a gente só seguir no fluxo das mercadorias e da publicidade, da propaganda, que vem enxurrada na nossa direção. Isso mesmo, Paula. Nada está só jogado, né? A gente sempre tem alguma referência, alguma coisa que faz a gente fazer essa conexão, né? E aí, por isso que é legal a gente fazer essa escrita do Caderno de Tudo, a gente pensando ele não tanto quanto o Bullet Journal, né? Como algo pessoal, de planejamento, de organização, mas como um repositório, como uma ideia de cérebro externo, né? Como o Facebook sugere, como o livro A Mente Externa, que a gente vai ler depois da Grande Magia, que é depois desse, que vai falar que essa ideia de a gente concentrar, de a gente compilar essas informações, porque aí a gente consegue perceber esses padrões e essas conexões. Vira e mexe o retorno nos meus cadernos quando eu faço foliar, e eu estou em débito com vocês e vou fazer mais, tá, gente? Mas, por enquanto, eu não consegui gravar mais foliar, mas eu vou gravar por causa da oficina, enfim, e o período está conturbado, vou ver se essa semana eu consigo gravar de algum caderno. Mas é muito legal rever esses cadernos e rever conhecimentos que eu achava que eram inovadores, que faziam sentido para a minha vida agora, e eu vejo que eu já estudei isso num outro momento, sabe? Em algo anterior. Então, eu acho que é muito legal a gente anotar e a gente conseguir revisitar tempos atrás e a gente perceber o quanto que isso, na verdade, já estava lá e a gente não lembrava, né? A Paula está falando que ela considerou um elogio. Eu acho que não, porque ele fala, no entanto, condensar não significa fazer mais ao mesmo tempo. E o cara fez mais com menos, né? Mas, enfim, pode ter sido um elogio e não um elogio, né? Mas, enfim, sei lá. É isso, né, gente? Múltiplas interpretações possíveis. Então, ele fala isso, essa questão da gente condensar, e aí, pelo menos que eu entendi nessa ideia de que menos é mais, do essencialismo, não menos é mais, que menos é melhor, né? Não mais, é melhor. Que essa ideia de que a gente condensar porque a gente faz escolhas acertadas e não que a gente tenta abraçar o mundo, que é uma característica minha e que eu tenho um colega, né? Um amigo que talvez assista essa gravação aí. Estou falando de você, apesar que você falou que está presente, mas disse para eu não gerar expectativas, né? Mas essa ideia de que a gente tende, né? A querer abraçar o mundo. E hoje em dia, né? No século XXI, em pleno 2021, é difícil a gente não querer abraçar tudo, justamente por causa disso que eu estou falando com vocês, né? Dessa conexão, desse entendimento, esses filtros que a gente cria de coisas que são interessantes, né? Então, se na televisão a gente tem, na televisão, na rádio, né? No jornal, impresso, a gente tem uma certa passividade sobre os conteúdos que vêm até a gente, na internet é um pouco mais difícil a gente ficar sabendo de coisas que a gente não quer, porque a gente cria filtros o tempo inteiro, né? Então, existem os algoritmos lá. Ah, então, se eu vi uma coisa, vão atender a aparecer notícias próximas àquela notícia que eu vi. Você, né? Se apareceu alguma que você não gosta, aqui no YouTube, lá no Instagram, lá nas configurações do seu telefone, né? De notícias. Se você não gostou, você tem a opção de não gostei, não mostre mais sobre isso, né? Então, a gente vai minando esse diferente, né? E aí, a gente pode transportar até para o território da política, a gente vai eliminando esse outro, esse diferente, esse que a gente não concorda, e a gente tende a morar num castelo, né? A gente vai construindo um castelo de verdades e de interesses, e aí, cada vez mais, a gente fica sabendo só daquilo. Por um lado, é importante, porque a gente vai conseguir concentrar, né? naquilo que realmente importa, só que, ao mesmo tempo, um pequeno assunto tem múltiplas possibilidades aí de aquela coisa, né? De repente, a gente tem várias possibilidades de cursos e de livros e de vídeos e de podcasts e, sei lá, e de revistas e de imagens, né? E aí, vocês entenderam que é um monte de trem e que vai ficando cada vez mais difícil fazer essas escolhas, porque fazem sentido para a gente, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que criar possibilidades outras, né? Então, a gente abraçar complexidades, entender que o que a gente vive não é único, não é só isso, né? É singular, é único, mas não é só o que existe. E que a gente precisa fazer escolhas mesmo assim, né? Cada escolha remete a várias outras escolhas que são necessárias. Então, como que a gente faz isso, né? Corrigindo. Ele diz que a gente precisa entender qual que é o nosso objetivo mais profundo. A gente tem que ter um objetivo claro e abrangente, como discutido lá no capítulo 10, né? Que, por causa desse objetivo claro e abrangente, que vai fazer com que a gente consiga conferir e comparar regularmente as atividades, os comportamentos, com o nosso intento real. Vou até... Vou colocar aqui, dar uma ênfase aqui no regularmente, porque eu acho que é isso que é o importante que ele tá falando aqui, né? Que se a gente tiver... E por quê? Se a gente consegue regular sempre, com alguma periodicidade, né? A gente consegue... Ele dá um exemplo do armário logo ali na frente, que ele fala assim, que você pode, sim, deixar o seu armário, por exemplo, de roupa ficar abarrotado, não conseguir fechar a porta, e aí, sim, você vai ter que fazer escolhas drásticas, né? Gastar muito tempo e abrir um monte de coisas e fazer escolhas que talvez não sejam muito legais, porque você vai estar naquele... Naquele cansaço, naquele excesso, né? Só que se você vai fazendo constantemente, tem maior possibilidade de entender e de avaliar, porque você vai fazendo num progressivo, linearmente, né? Uma continuidade. Então, ele fala isso, né? Essa importância do regular, que tem tudo a ver com aquela ideia do planejamento semanal, dessa organização de você com você mesmo, de você ter um horário pra se organizar, ver todos os compromissos que você já assumiu, se você ainda faz sentido manter esses compromissos, se você escreve no seu caderno, se você tá com preguiça de reescrever aquela tarefa, aquele compromisso, talvez seja porque não é importante mais. E aí, é uma possibilidade de edição daquilo que talvez não cabe mais em você, né? Porque você já extrapolou aquela possibilidade. E aí, ele vai falando também que a gente precisa entender que a gente pode editar menos, né? Que quando a gente se torna editor da nossa vida, também inclui saber quando mostrar parcimônia. Então, não é simplesmente abrir mão de tudo de uma vez por outra, a gente achar que a gente pode cortar tudo ao léu, né? Mas a gente precisa editar essa tendência, inclusive, de intervir. Às vezes, a gente não cabe a gente ter que fazer todas as escolhas, sabe? A gente fez algumas, e dentro daquelas possibilidades, vão acontecer coisas que independem da nossa vontade. Eu acho que ele tá falando um pouco disso, né? Talvez seja mais útil esperar, observar, ver como a situação se desenrola. Fazer menos, além de ser uma poderosa estratégia essencialista, também é uma poderosa estratégia editorial, né? Mas esperar demais para editar nos força a fazer grandes cortes, aquilo que eu falei, né? Nem sempre os que gostaríamos. Realizar continuamente correções, ajustes menores, porém deliberados ao longo do caminho, faz ser natural esse processo, esse cotidiano. Então, assim, não é uma contradição. É só a gente entender que não é excesso, né? O livro inteiro, a gente tá falando sobre isso, que a gente não pode ter excesso. Então, a gente não pode ser excessivo, inclusive, nos nossos cortes e na nossa eliminação. Porque senão sobe a pouquíssima coisa, né? Então, sim, a gente tem que definir, delimitar, criar. A gente vai falar de limitar agora, né? Definir aquilo que é importante, até onde que é possível. Só que, ao mesmo tempo, também, dentro daquele possível, a gente amplia as nossas possibilidades. E a gente vai falar disso nesse próximo capítulo, que vai começar agora. Deixa eu ver o que vocês falaram. Pois é, eu acho que esse livro é muito importante. E que talvez a gente não dê muita importância, né? Porque é algo que, no primeiro momento, parece que é, sei lá, aquele autoconhecimento normal, sabe? E mesmo que fosse, né, gente? Que é tão importante a gente viver num mundo que a gente não tem tempo pra gente se conhecer. Mas esse livro, eu acho que é legal, porque ele é super na contramão do que a gente vive, né? Então, ele tá falando, não, a gente precisa ter um tempo pra parar, pra respirar, pra entender o que a gente tá vivendo, pra gente ressignificar, pra gente provocar limitações, a gente propor quebras, a gente entender que relacionamentos, né, e ações são diferentes. Lógico, eles estão conectados, mas você dizer não pra alguém não quer dizer que você tá dizendo, né? Dizer não pra uma tarefa que você não quer fazer com aquela pessoa, não quer dizer que você tá dizendo não pra aquela pessoa. Que a gente só consegue se identificar, a gente só consegue se reconhecer. a partir do momento que a gente não é uma conexão do outro, né? Da outra. E a gente vai falar sobre isso agora. Essa liberdade de estabelecer limites e essa necessidade. Ele dá o exemplo de uma moça que trabalhava em uma empresa, que sempre fazia as coisas demais, e a gerente pedia pra ela fazer as coisas, ela sempre fazia. Só que dessa vez, ela precisava terminar uma atividade lá, e era, tipo assim, uma reunião que ia acontecer cinco dias antes do casamento dela. Então, aí ela foi, deu um gasto, tal, pra conseguir acabar rápido. Entregou, e aí, assim que ela entregou, ela achou que ela podia, né, então, agora, finalmente, concentrar no casamento dela. E aí veio a gerente dela, ficou muito feliz com essa produtividade que ela teve, né? E pediu pra ela fazer outra coisa. E pela primeira vez na vida dela, ela só falou que não. Que ela não tava disposta, que era algo que ela não queria fazer naquele momento. E aí, ela fala, né, disse a não a gerente se hesitar, preferiu não pedir desculpas, nem se justificar. Porque, normalmente, a gente faz isso também, né? É muito difícil a gente falar não, a gente hesita bastante nesse não, mas quando a gente fala não, a gente já vai justificando, né? Como se a gente tivesse uma obrigação de falar por que a gente não pode fazer aquilo, sendo que, talvez, o ideal seria a gente falar que sim, né? Então, ela disse que ela falou apenas assim, trabalhei duro, planejei ter esse tempo pra mim, e mereço descritá-lo sem culpa. Enfim, e aí, ele vai falando que essa gerente, ela pediu pra outras pessoas fazerem, a maioria das pessoas também falou que não, e aí ela ficou muito brava, e ela mesmo teve que fazer. E isso, de uma certa forma, foi bom, porque ela conseguiu, finalmente, entender que pra ser mais eficaz, né, ela precisava, é... trabalhar essa questão de expectativas, de responsabilidades e resultados. Então, algo que num primeiro momento, né, foi simplesmente um não, porque não cabia essa pessoa, e ela não tinha a obrigação de fazer algo mais do que ela já tinha, né, se responsabilizado por fazer, e quem nunca faz isso, né, gente, foi uma possibilidade de fazer com que essa gerente, né, essa outra pessoa entendesse, se reconectasse, né, porque deliberar ações, tarefas, né, definir, enviar pra outras pessoas fazerem, é fácil, né, e você assumir funções que não são suas também, é fácil, né, tende a ser natural nesse contexto que a gente vem vivendo, né, mas principalmente agora, né, que a gente não tem limite de trabalho e de casa, né, o trabalho invadiu a nossa casa, a gente faz do lado dos nossos filhos e filhas, e sei lá, pessoas que moram com a gente, ou você não tem mais tanto tempo pra ficar com o seu cachorro, com o seu gato, sei lá, com o seu periquito, porque você tem que fazer, né, essa invasão, né, a gente, enfim, vocês sabem muito bem, acho que a gente não precisa falar, talvez você que esteja assistindo esse vídeo, se esse vídeo ainda estiver no ar, sei lá, quantos anos depois, talvez possa não estar fazendo sentido, e tomara que não esteja fazendo mais sentido, né, que esteja mais bem delimitado, apesar da gente ser uma pessoa só e realmente ser difícil a gente assumir papéis distintos, né, em contextos distintos, mas ao mesmo tempo a gente tem que conseguir criar essa, até que ponto as coisas podem ser fluídas e fundir entre si e até que ponto a gente tem que saber separar, né, pra gente poder concentrar aqui no agora e viver aquelas expectativas que levam a um final, né, comum, mas que precisam ser realizadas de forma interdependente, claro, mas pontualmente, né, essa ideia do todo, do simples, do complexo, do aos poucos e ao mesmo tempo, sabe, que a gente vive esse paradigma aí da loucura, da complexidade, da esquizofrenia, quase, né, então ele diz que a tecnologia confundiu totalmente as fronteiras entre trabalho e família, que hoje parece haver uma expectativa de que todos os funcionários estejam disponíveis em tempo integral para a empresa. A vida profissional invadiu insidiosamente o território familiar. E aí ele traz um outro cara, o Clayton Christensen, que fala do dilema da inovação, um outro livro, que fala sobre isso, né, que é a questão de que um sócio tinha falado, ah, a gente vai precisar de você amanhã, um sábado. E aí ele falou, ah, não posso, porque eu já comprometi a passar todos os sábados com a minha família. E aí o sócio descontente, foi lá, revoltado, conversou, voltou, falou, ah, tudo bem. Conversei com a equipe, todos concordaram em vir trabalhar no domingo. Então espero que você esteja aqui. Que aí o Clayton também deu um suspiro e disse, ah, obrigada pela gentileza, mas domingo também não dá. Dedico o domingo ao senhor e não virei ir trabalhar. Que aí o sócio irritou ainda mais, enfim. Mas que foi uma lição importante, né, que ele entendeu que se tivesse aberto uma exceção, teria que fazer várias outras vezes, né, essa concessão, né. Que os limites, eles podem ser comparados a paredes, né, de um castelo de areia. Assim que uma delas cai, todas as outras desmoronam. E é importante a gente criar os limites e a gente manter eles. E talvez a gente criar antes daquela necessidade apareça, né. Então a partir do momento que ele, nesse caso, né, ele falou, olha, sábado e domingo eu não tô disponível, ele fez com que não existissem outras possibilidades, né. Agora se um dia, um sábado, ou um domingo, ele abrisse mão, sempre seria recorrente, né, se tornaria recorrente e sempre se justificaria nesse sábado ou nesse domingo que ele abriu mão, né. Então porque você pode abrir mão daquele e desse que é tão importante ou mais importante quanto você não pode. Então essa, é lógico, né, se você já abriu mão e você agora entende que é importante limitar, limite. Só que o mais efetivo é você conseguir limitar antes que aquilo se torne, né, é um processo que leve ao cúmulo, né, de um precipício. Eu li algum livro falando que ao redor do precipício, não, ao redor do buraco é tudo precipício. E essa ideia, né, de que, é... Ah, não sei se vocês entenderam, eu não vou explicar essa não, mas eu acho que essa pode pegar vocês aí, né, nesse mundo que a gente vive. É isso, ao redor do buraco, tudo é precipício. Então os essencialistas, por sua vez, sabem que estabelecer limites da poder porque protege o tempo, a energia, que são aqueles recursos que a gente já falou lá desde o método do Bullet Journal, que são coisas que a gente não pode abrir mão, né, que é o nosso tempo, a nossa energia, e por isso dormir bem, se alimentar bem, e você conseguir ter um tempo pra si mesmo, e criar reuniões consigo mesmo, sozinho. Então, separe um horário na sua vida, na sua agenda, pra estar com você mesmo, e desligue essas conexões, né, então, põe o telefone no modo avião, coloca no silencioso, ou não entra na internet, fica pelo menos 5 minutos, 10 minutos diários, né, na hora que você acorda, ou na hora que você vai dormir, lá no silêncio, silêncio mesmo, né, consigo mesmo, escrevendo, lendo, refletindo, essa importância do milagre da manhã que a gente já falou, né, a gente já teve um encontro sobre isso, enfim, tá tudo aí. É isso, né, Paola, que definir os limites, eles, não é fácil, mas é algo necessário, e cada vez que a gente passa, vai se tornando mais necessário, né, e a gente vai abrindo mão, a gente vai entendendo o que não é, e a gente vai ficando sobrecarregado. Todo mundo sabe disso, não preciso falar muito sobre isso. E aí, então, ele traz aquela referência de novo, do não essencialista versus essencialista, que o não essencialista, ele acha que se tiver limites, será limitado, e o não essencialista sabe que se tiver limites, aí, na verdade, você tem a possibilidade da ilimitação, né. O não essencialista vê as fronteiras como restrição, enquanto o essencialista considera que essas fronteiras, na verdade, promovem uma libertação, e que o não essencialista, ele gasta energia tentando o não direto, enquanto que o essencialista estabelece como antecedência regras que eliminam a necessidade do não direto, né. E aí, então, ele vem pra falar com a gente que o problema deles não é seu. E aí, a gente já tá encerrando, tá, gente? Acho que a gente vai acabar no nosso tempo direitinho. Então, ele traz a... O que que a gente pode entender pra que o problema das outras pessoas não seja sua, pra você conseguir lidar com seus próprios problemas, que é, não roube os problemas dos outros, limite são fontes de libertação, identifique os desvios, e elabore contratos sociais. Como que a gente faz isso? Pra gente não roubar os problemas das outras pessoas, é a gente não assumir esses problemas, porque quando a gente assume os problemas de outras pessoas, a gente tá tirando a capacidade deles de resolver esse problema e de crescer, igual aquele exemplo do começo desse capítulo lá, da editora da mulher lá, que queria casar. E aí, ele dá o livro Limites, do Henry Cloud, que conta a história de uma família que chega lá pro psicólogo e falando que o filho tem problema e que o problema do filho é que ele diz que ele não tem problemas, né? E aí que o psicólogo vai e vai conversar, né, com a pessoa lá, com o menino, com a família, e entende que, na verdade, ele não tem problema mesmo. Quem tem problema é o pai e a mãe, que não deixa o filho conseguir ter esses problemas e conseguir superar, né, independentemente. E aí, ele tá falando, né, que isso é muito comum no ambiente familiar, mas isso também é comum no ambiente profissional, que os outros tentam, o tempo todo, usar o nosso sistema de irrigação para manter o gramado deles verde. Isso porque ele traz uma ideia de, né, o cara, ele usa, né, essa metáfora, que, por exemplo, um vizinho que nunca irriga o gramado dele. E daí você tem todo um sistema de irrigação, gastou um dinheiro lá para fazer aquilo, enfim. Só que quando você liga esse sistema, a água não cai no seu gramado, cai só na água do vizinho. A sua grama fica seca, quase morta, mas o vizinho olha o seu próprio gramado verde e pensa, meu quintal está lindo. Nisso, todo mundo perde o seu esforço, é desperdiçado, e o vizinho nunca adquire o hábito de regar o seu próprio gramado. A solução é preciso pôr uma cerca para tirar o problema dele do seu quintal e mantê-lo no quintal dele, que é onde deveria estar. E aí, então, ele está dando esse exemplo para a gente entender que, às vezes, a gente gasta o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos em algo que é para a gente, mas a gente acaba simplesmente irrigando o do outro e deixando que o nosso pereça. E aí, para a gente conseguir fazer ser útil mesmo, isso que a gente está trabalhando, a gente conseguir criar essas fronteiras, esses obstáculos. Porque tem pessoas que, sem querer ou querendo, tentam sugar nosso tempo e a nossa energia em proveito próprio. Então, ele vai defender que os limites são fontes de libertação, porque quando a gente não estabelece esses limites claros na vida, a gente pode acabar preso pelas restrições que os outros nos impõem. E aí, ele dá o exemplo de uma escola que estava localizada perto de uma rua movimentada, que as crianças só conseguiam brincar num pedacinho dessa escola, que era onde ficava próximo que os adultos conseguiam definir e ver o que estava acontecendo. A partir do momento que alguém mura esse espaço, os professores, os responsáveis lá, ficam mais tranquilos de deixar as crianças irem mais longe, um lugar que eles não consigam enxergar, porque sabem que de alguma forma está protegido. Então, ele está dando isso. Quando alguém construiu uma cerca em torno de todo o pátio, as crianças ganharam um espaço muito maior para brincar, porque a liberdade dobrou na hora que foi estabelecido esse limite, essa delimitação clara entre até onde eu posso ir e até onde a outra pessoa não pode ir. Que quando a gente tem barreiras bem definidas, ficamos livres para deliberadamente selecionar na área inteira ou em toda variedade de opções o que queremos explorar. Como que a gente identifica os desvios? Então, se a gente criou esses limites, como que a gente identifica esses desvios para a gente poder criar de uma maneira certa, assertiva, onde a gente tem que ir? A gente precisa começar a registrar por escrito todas as vezes que a gente se sentiu desrespeitada ou explorada pela solicitação de alguém. E aí eu já falei várias vezes que eu uso o feminino aqui porque geralmente tudo vem escrito no masculino, então é uma escolha colocar no feminino e aí se você está assistindo e não é mulher não precisa se sentir mal, estou falando para você também, mas da mesma forma às vezes a gente está lendo o livro que está falando no masculino e o masculino não deveria ser o universal, enfim, a gente ainda não criou uma linguagem neutra e às vezes eu faço isso de ler no feminino. Então ele está falando que qual que é o problema disso? Que às vezes ele pergunta inclusive para executivos dos limites e não sabem, essas pessoas não sabem fazer e essas pessoas teoricamente elas têm maior liberdade profissional de falar sim e não para as coisas, diferentemente de um proletário, de uma pessoa numa hierarquia bem inferior. Então se a gente pensa que pessoas que têm possibilidade de escolhas não conseguem definir limites, as pessoas que normalmente não conseguem ter escolhas, não têm essa possibilidade de voz, de vontade respeitada, identificada, têm menos ainda ideias de quais são os limites e quando a pessoa ou outro, quando o outro alguém vem explorar, buscar esse espaço que não está disponível. Então ele fala que quando a gente não consegue articular os próprios limites para a gente mesmo e para os outros, a gente não pode esperar que as pessoas se respeitem ou que percebam, porque se nem a gente percebeu, como que o outro vai perceber? Se a gente não percebeu e não falou, não tem como o outro perceber e falar. E se perceber, não vai ter sido algo consciente. Então, por causa disso, ele propõe esse exercício de a gente escrever e aí a importância do caderno de novo e ele sempre volta e é por isso que a gente está fazendo todos esses grupos de estudo aqui, porque a gente está falando de narrativas, de escrita, de si, essas possibilidades de a gente se reinventar e se entender nesse processo, que é legal a gente registrar isso todas as vezes que a gente se sentiu desrespeitada ou explorada, que não precisa ser nada extremo, até algo mínimo que provoque uma pontada de ressentimento, que seja um convite desejado, uma oportunidade, não solicitada ou um pedido de um pequeno favor serve de pista para descobrir o que está tirando você do seu caminho essencial. Então, ele sugere, se a gente percebeu que a gente não deve roubar os problemas dos outros, isto é, a gente não deve tentar resolver os problemas das outras pessoas, pegar aquilo para a gente, a gente também precisa identificar quais são esses limites que a gente precisa fazer, porque se a gente não, se a gente não compreende esses desvios, a gente não consegue colocar essas limitações, que na verdade esses limites, eles são tudo aquilo que a gente tem interesse, e aí a partir do momento que a gente cria essa limitação, a gente tem uma maior possibilidade de escolha naquilo que nos incentiva, apesar de que é isso, a gente sempre vai afunilando e sempre vão jorrando, a gente pensa, sei lá, no petróleo, a gente vai cavando cada vez mais fundo e na hora que a gente acha, explode aquela possibilidade, que aí também a gente precisa definir naquilo o que é que a gente quer, a gente de novo vai reconfigurando essa rota para a gente não ficar buscando perdido lá dentre esses desvios possíveis, múltiplos e plurais que não param de brotar, de jorrar. Então, a gente pode elaborar contratos sociais com as pessoas, como que a gente faz isso? A gente pode, quando a gente vai começar um trabalho ou um trabalho que a gente já tem, a gente define muito bem, a gente é isso, a gente antecipa as possibilidades de extrapolação que podem acontecer. Então, antes que aconteça, a gente explica quais são as nossas prioridades, qual é o tipo de trabalho extra a gente estaria disposta ou não assumir é isso, entender qual que é o objetivo, onde que a gente quer chegar, quais que eram os limites para a gente evitar esse desperdício de tempo de um e do outro, então, a gente criar, gerar e manter e nutrir expectativas que a outra pessoa vai fazer, sendo que a gente não checou se essa pessoa está disposta, se é algo que ela quer fazer ou que está dentro da possibilidade dela fazer ou se é algo que é só da nossa cabeça, essa é a ideia da gente comunicar. que é tão importante que a gente fala o tempo todo e a gente simplesmente deixa de fazer. Então, a gente não gerar expectativas a partir do momento que a gente conversa e a gente acerta. Então, a gente está criando um contrato social a partir do momento que a gente explica o que a gente espera que o outro faça, a gente coloca o que é importante para a gente, até onde a gente aguenta fazer, até onde é o nosso limite, a nossa possibilidade de contribuição para a gente evitar desgaste dessa relação, evitar um desgaste do tempo, de uma energia, de algo que a gente não tem e a gente poder criar a nossa, dar o nosso nível máximo de contribuição para aquele trabalho, para aquele processo, para aquele projeto, sem sobrecarregar com solicitações excessivas e distração do essencial do que realmente necessário. E aí ele fala que como consequência a gente consegue dar o nosso nível máximo de contribuição e que apesar das diferenças que a gente sempre tem com as outras pessoas, a gente vai conseguir se relacionar muito bem durante todo esse processo e com a prática em pôr limites fica cada vez mais fácil. Só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. Então é isso. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu vou até voltar a alguns encontros para rever porque parece que esses dois capítulos eles estão falando de várias coisas e que parece que já estão bem definidas pelo autor e que para mim não estão tão bem definidas assim, sabe? Eu acho que eu vou reler pelo menos as marcações, reassistir os nossos encontros até o nosso encontro de semana que vem, de domingo que vem, que a gente começa a falar sobre executar, então, como que a gente facilita essa execução. No começo, quando vocês não estavam aqui presentes, mulheres, eu estava falando sobre, eu fiz uma breve uma breve recapitulação do que a gente trabalhou até hoje, para a gente encerrar essa etapa, então, se o livro é dividido em quatro etapas, a gente encerrou agora a terceira e ele tentou responder a três questões, que é, qual a mentalidade básica de uma pessoa que quer rumar para esse caminho essencialista, como que a gente consegue discernir as trivialidades que são muitas coisas do pouco que é vital, do pouco que é essencial, que vai levar a gente para esse caminho que a gente quer e como que a gente exclui essas coisas triviais a partir do momento que a gente identifica e sabe que ela não é importante, né? Então, é agora, depois que a gente fez todo esse processo, como que a gente executa, como a gente faz as coisas, as poucas coisas vitais com o mínimo de esforço possível, como que a gente cria esse sistema de a gente destralhou essas coisas que não são importantes mais e a gente liberou a nossa vida para aquilo que importa, como que a gente mantém isso de uma forma periódica e aí tem tudo a ver com planejamento, tem tudo a ver com bulletin journal, tem tudo a ver com script de si, como se já não tivesse, né, gente? Mas eu acho que agora ainda vai ficar mais óbvio como que a gente aplica esses sistemas que a gente já conversou antes, né, principalmente do milagre da manhã, enfim, com esse livro aqui, com essa possibilidade de ser essencialista. Tá bom? É isso, a gente chegou nesse final, no final desse nosso terceira parte, semana que vem a gente começa sobre com o prevenir a vantagem injusta, agradeço todo mundo que chegou aqui, que esteve online, algumas pessoas entraram, saíram, enfim, mas você que está assistindo a gravação também é muito bem-vindo, bem-vinda, não deixe de escrever comentários para eu saber se está indo por aí, se tem alguma dúvida, vocês querem que eu fale mais alguma coisa específica, a gente pode retomar antes da gente entrar nessa última parte, e como sempre, agradecer, né, gente, por a gente estar criando esses laços, esses vínculos lá no Telegram, lá no Instagram, aqui no YouTube, e que é muito bom, tem me feito muito bem, e eu espero que esteja ressoando positivamente por aí também, tá bom? Bom domingo para vocês, boa semana, e a gente se encontra, a gente continua em conexão. até mais! Tchau!